Boa noite, na sequência, encerrando a semana das Sabatinas Guará, mostramos para o eleitor maranhense, de forma justa, igualitária e democrática, a postura de mais um time de candidatos a prefeito de São Luís. A TV Guará tem por ideal dar a mesma chance a cada um, independente de qualquer situação. Aqui a palavra é franqueada a todos da mesma forma. E hoje, nessa sexta-feira, dando continuidade às Sabatinas Guará, recebemos o candidato Neto Evangelista. Ele é formado em Direito e iniciou a trajetória como parlamentar muito cedo, aos 22 anos, quando foi eleito deputado estadual no ano de 2010. Foi reeleito em 2014 e se licenciou para assumir a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Em 2018, foi eleito para o terceiro mandato como deputado estadual. E hoje é candidato a prefeito de São Luís pelo Partido Democratas. Candidato Neto Evangelista, obrigado por tirar um tempo nessa agenda corrida e vir falar aos ouvintes da TV Guará. Bom, eu que agradeço o convite da TV Guará, a participação da gente poder conversar com as pessoas que estão em casa, nesse momento de reta final da campanha eleitoral, onde as pessoas precisam aprofundar-se cada vez mais a respeito da vida dos candidatos. É o que cada candidato já fez, o que está fazendo e o que pretende fazer para a cidade de São Luís. Para sabatinar o candidato Neto Evangelista, Felipe Klan, colunista de O Imparcial e apresentador de Os Analistas, cuja saudade está estampada na sua cara. Adalberto Júnior, meu querido amigo, coordenador de jornalismo da Rádio Universidade. Meu parceiro de toda a semana, Marcos Saldanha, professor de História, jornalista e comentarista de política do Jornal da Guará e também do Boletim em determinados momentos. Vamos começar hoje por Adalberto Júnior. Comigo, vamos lá. Candidato, os 100 dias são muito importantes, os primeiros 100 dias. Geralmente o gestor usa esse espaço de tempo já para mostrar a cara da nova administração. O que o senhor tem como meta para esses 100 dias? É claro, obviamente, educação, trânsito e transporte são as três primeiras coisas. O que o senhor vai fazer, vai fazer questão de mostrar nesses 100 dias os primeiros resultados? Primeiro, em educação, escola, lembrando da Covid, também Covid, saúde, atenção básica e a Covid também se completa. E trânsito, terminais e habiletagem. Bom, os 100 dias realmente eles são muito importantes para que a gente possa começar a dar uma organizada na casa. Tem uma questão muito interessante, Adalberto, que é o seguinte. O gestor público que pretende entrar no poder executivo para iniciar a sua gestão, se ele quiser pensar as políticas públicas depois que ele entra, é o início de um governo desastroso. Porque a agenda natural da gestão, da política, vai tomando tempo do prefeito. Então, você tem que entrar sabendo o que você quer fazer do início do seu mandato até o final do último ano, do quarto ano. Então, esses primeiros 100 dias, ele é fundamental para uma organização administrativa da cidade de São Luís. Conhecimento, conhecimento, inclusive, real das contas. Porque nós temos os conhecimentos, mas aqueles conhecimentos que estão publicados em portais da transparência, como, por exemplo, nosso índice de gestão fiscal, que é o pior dentre todas as capitais brasileiras. Nós somos a 26ª capital no índice de gestão fiscal, segundo a Firjan, sobretudo no quesito de liquidez do orçamento. Ou seja, a gente gasta mais do que a gente arrecada. Isso, obviamente, nos dá uma condição fiscal ruim. Isso nos deixa um restos a pagar alto a cada ano que se segue. E esse restos a pagar de quase meio bilhão de reais, que é o último dado de levantamento que tem da cidade de São Luís, ele é, acima de tudo, em cima de custeios, contratos de custeios. Então, entrou na prefeitura, você tem que fazer uma revisão geral, saber, primeiro, o que a atual gestão vai deixar de restos a pagar processado, restos a pagar não processado, o que foi liquidado e o que não foi, para que a gente possa cumprir com a obrigação da prefeitura e aquilo que não foi liquidado, a gente possa, obviamente, passar por cima e tocar a nossa gestão. Então, arrumar a casa, eu acho que essa é a primeira função. Arrumar a casa, aí você pega e puxa situações temáticas, como de trânsito. Quantas avenidas de São Luís nós não temos sequer sinalização vertical e horizontal? Você precisa de quê para fazer isso? Você precisa de um planejamento, precisa de tinta. Sabe, são coisas básicas, coisas simples, que dá para você entrar já organizando o trânsito da cidade. Cadalberto, imagina uma avenida com asfalto, lá tudo preto, você não consegue delinear qual é o local de cada carro. Numa avenida que cabem três faixas, ela não tem faixa nenhuma, de repente fica uma fila de cinco carros, vira uma bagunça. Você desorganiza totalmente o trânsito da cidade. Você vai para a área da saúde. A primeira coisa que nós temos que fazer nos 100 dias é montar um perfil das unidades de saúde da cidade de São Luís. Como assim montar um perfil, Neto? Vamos lá. Socorrão 1. Qual é a demanda do socorrão 1? O que é que o socorrão 1, pelo seu atendimento, ele gasta de gases, ele gasta de agulha, ele gasta... Quais são essas demandas? Para você poder montar um perfil e fazer um planejamento de execução. Porque às vezes fica aquele negócio de toque de caixa, só remendando. Faltou agulha, corre. E a gente não vai fazer agora aqui esse exame porque não tem agulha. Corre para a Secretaria de Saúde, precisa comprar agulha. Fica esse negócio desorganizado que é o que o cidadão que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, nos assistindo, sabe. E quando chega às vezes no posto de saúde, não tem um medicamento. Por quê? Porque não tem um plano do perfil daquele posto de saúde. Que perfil é esse? Dentro das equipes da Estratégia da Saúde da Família, que tem um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, que precisam fazer, catalogar as pessoas que têm diabetes, hipertensão. Para quê? Para levar o medicamento para elas. Se tem esse perfil, se tem o perfil, está faltando o planejamento para a compra do medicamento, porque o pessoal não recebe. Em alguns postos de saúde, alguns recebem, outros não recebem, a pessoa acaba tendo que comprar. Qual o resultado prático disso? Você deixa de fazer o atendimento na atenção básica e leva essas pessoas para a alta complexidade para o atendimento nos socorrões, que é o que gera hoje no socorrão 1, por exemplo, a gente ter um anexo na Santa Casa, que na verdade é um depósito de seres humanos aguardando para fazer a amputação de um membro do seu corpo porque não fez o tratamento da diabetes no início. Então, assim, é fazer uma arrumação da casa mesmo, uma arrumação da casa e começar a tocar as políticas públicas que a gente desenhou no nosso plano de governo. Marco Saldanha. Candidato, no seu plano de governo, lá em princípios de gestão, aparece transformar a cidade. É extremamente amplo, mas é um princípio. O que me preocupa nesses termos amplos é o seguinte, florestas, árvores, plantas no Maranhão está muito associado ao atraso e eu não sei porquê. Um exemplo disso é a própria Blitz Urbana, fica num sítio histórico, num casarão belíssimo, que poderia ser uma área, mesmo funcionando a Blitz Urbana, de visitação ambiental ali no bairro da Alemanha, por exemplo. Então, se desperdiça um imenso território de área verde e um espaço que já é público. Então, o que me preocupa nessa visão de transformar a cidade é essa visão que possa se ter de progresso. E esse progresso pode ser um atraso. Tem candidato prometendo, por exemplo, fazer viaduto. Já passamos dessa fase. Então, me preocupa muito numa ideia de transformar a cidade. E eu penso assim, será transformar a cidade em que sentido? Quando me parece que o que a cidade precisa para os 100 dias, como a Adalberto falou, é um choque de funcionamento. Ou seja, se você fizer o que tem funcionar, e funcionar melhor, não vou nem dizer bem, funcionar melhor já está de bom tamanho. A sua ambição em relação a resultado, ela está dentro da realidade? Está. Está sim, Marcos. E eu tenho, da forma como você tem se preocupado com algumas propostas nessa campanha, eu também tenho me preocupado bastante. Porque percebam que parece que época de eleição é época de prometer o mundo e, no fim das contas, não se entregar a uma cidade. A gente sabe a situação fiscal que a cidade de São Luís vive, eu falei agora há pouco na pergunta do Adalberto. E tende a 2021 piorar. Por quê? Porque, vamos lá, no ano de 2020 houve uma queda de arrecadação que tende a continuar no ano de 2021. Só que o que aconteceu, o governo federal está suprindo este déficit de arrecadação. Só nesse ano de 2020, o governo federal colocou 130 milhões de reais em São Luís, oriundo de, suprimindo impostos que a cidade de São Luís não arrecadou. Vai terminar isso agora em dezembro de 2020. Suspensão da dívida pública do município de São Luís com a União, como todos os outros municípios. Está suspensa, vai terminar em dezembro de 2020. Auxílio emergencial que o governo federal está dando para as pessoas, que, obviamente, ajudou a dar poder de compra e, por consequência, alguma arrecadação também para os entes públicos. Vai acabar em dezembro de 2020. Então, todos esses benefícios vão acabar em dezembro de 2020 e 2021 está aí sem a gente saber direito como é que vai ser. Então, tem que ter muita responsabilidade com o que está se comprometendo. Eu me preocupo muito quando eu ouço campanhas dizendo que o governo federal vai deixar de dar o auxílio emergencial e a cidade de São Luís vai passar a dar. Eu fico impressionado, desculpa, com a cara de pau de alguém falar isso numa eleição. Isso é sério, Geraldo. A gente está falando do futuro da cidade, tem que ter responsabilidade. Se você pegar a folha do auxílio emergencial para São Luís, é algo em torno de 220 milhões de reais por mês. Imagina 220 milhões de reais por mês durante um ano. dá um pouco mais de 75% do orçamento de São Luís. Quer dizer, então, que vai fechar a saúde, vai fechar a educação, vai fechar o programa de assistência social e vai ficar só pagando o auxílio emergencial. Isso parece piada. Sério. É brincar com a consciência das pessoas, com a fé, com a esperança das pessoas. Tem me preocupado muito. Quando eu falo em transformar a cidade, Marcos, é fazer primeiro uma transformação no que você falou na gestão. São Luís precisa conhecer um modelo de gestão, de administração pública que não conhece. Conhece uma casa que vai sendo tocada diariamente, porque uma prefeitura é o seguinte, se você tirar o prefeito, qualquer prefeitura, qualquer órgão público, se você tira o prefeito da cadeira, fica sem prefeito na cidade, a prefeitura não vai parar, ela vai andar. Ela vai andar naturalmente. Mas a cidade de São Luís precisa conhecer gestão, a cidade de São Luís precisa saber fazer contas com o seu dinheiro e saber fazer investimento com o seu recurso, além também do prefeito ter que ter capacidade de buscar recursos fora. Então, quando eu falo em transformar, é começando pela gestão. E depois fazer a transformação que a cidade precisa. Nós somos a 15ª maior cidade do país, a gente não sabe utilizar isso. São Luís nunca aprendeu a utilizar o seu potencial turístico de lazer, histórico, cultural. São Luís hoje é um lugar de passagem para as pessoas que vêm de fora e para Barreirinhas. Essa é a realidade. E o potencial nós temos, não é pouco potencial, não é pequeno. São Luís tem um potencial que eu tenho 32 anos de idade e sempre ouço falar no porto do Itaqui, a redenção do Maranhão. Poderia ser, mas a gente exporta o que? A gente exporta comóditos. Exporta soja, exporta milho, exporta minério. Aí você pega, por exemplo, a soja, que é beneficiada pela lei Candique, que já não deixa ICMS no Estado, que é parte desse recurso que o município recebe também do ICMS. E a gente não conseguiu, ao longo dos anos, transformar São Luís numa cidade portuária. Que cidade portuária é essa? Uma cidade que agregue serviço, que você saia daquele produto primário e você possa melhorar esse produto, transformar o produto para gerar emprego, para gerar renda e para exportar esses produtos pelo segundo porto mais profundo do Brasil. Essa é a transformação que eu acredito na cidade de São Luís. Sem vender ilusão, sem vender sonho. Entregando os serviços públicos. Tem muitos serviços públicos básicos que a cidade não entrega ainda. A gente falou aqui no caso da saúde, por exemplo, que falta insumos para fazer cirurgia. Eu estava ontem, anteontem, não sei porque todo dia está igual mesmo na campanha para a gente, sai de casa às sete horas da manhã, volta meia-noite. Eu estava fazendo uma caminhada na feira do João Paulo e uma senhora me parou e começou a chorar literalmente, dizendo que tinha perdido o filho dela, o filho dela tinha morrido no socorrão, que ele tinha entrado com um problema no Rins e lá pegou outras doenças e entrou lá com um problema, saiu de lá com várias mortas. Então tem muito serviço público básico para entregar. Não precisa inventar roda, proposta mirabolante, vamos botar o pé no chão, vamos assumir os problemas, traga o problema para si, vamos esquecer quem foi o dono do problema, quem deixou o problema e vamos assumir daqui para frente. Vamos tocar a cidade, acho que é isso que as pessoas esperam do próximo prefeito. Felipe. Então, candidato, o seu programa é um programa muito interessante, porque ele é um programa enxuto, da mesma forma da sua fala, de lucidez, trazendo a lucidez com o pé no chão. Mas nós temos um desafio, que é com os poderosos, não é somente com os pobres, porque, infelizmente, nenhum governo, nem o atual estadual e nem municipal, conseguiu enfrentar e resolver o problema da miséria. Nosso povo tem fome. As pessoas em São Luís do Maranhão passam fome, não tem onde morar, não vou nem entrar em esgoto, essas coisas, não tem o que comer. enquanto empresas, faculdades, indústrias, não pagam, não recolhem, se recolhem, não repassam. Como é que neto evangelista vai enfrentar os poderosos empresários da educação, do comércio, da indústria, de São Luís? Como é que vai ser esse recolhimento? Porque a dívida, a dívida hoje, de quem não pagou, é muito maior, talvez, do que o senhor conseguiria recolher com essa crise da pandemia. Isso. Felipe, inclusive, eu me reuni nessa semana com a associação dos procuradores do município de São Luís e tive uma conversa com procuradores fiscais da cidade. e nós começamos a levantar, inclusive, essas situações. Olha só, eu acho que o setor privado, a iniciativa privada é importantíssima para a geração de emprego, para a geração de renda para a cidade. E, lógico, eles visam o lucro, como a empresa que eles são. E eu, como prefeito, vou visar o bem-estar da sociedade de São Luís. Eles vão ter toda a oportunidade de gerar emprego, de gerar renda, de ter os seus lucros, mas também, óbvio, serão cobrados pela administração pública, naquilo que é devido. Nada mais do que não é devido. Eu, inclusive, tenho como meta, no início da minha gestão, complementando até a sua pergunta, Adalberto, que nós temos que botar o plano diretor da cidade virar realidade. Porque nós temos um plano diretor completamente defasado, uma lei de uso e ocupação de sola, bem da verdade, de 1992, esse é o macro dela. se você pegar São Luís 92, é uma, se você pegar São Luís 2020, é outra. Completamente diferente. Já que o senhor entrou nesse assunto, o senhor acredita nesse plano diretor que está na gaveta da Câmara? Não, eu acho que ele teve os seus avanços, nós vamos precisar dar uma revisada nele geral, junto com a Câmara de Vereadores, com o Conselho da Cidade, com as entidades civis, com o meio empresarial, esse é um negócio que o pessoal tem que entender que ninguém vai sair ganhando e ninguém vai sair só perdendo. Uns têm que abrir mão de uma coisa, outros têm que abrir mão de outras, porque o plano diretor não é para um grupo A ou para um grupo B, o plano diretor é para a cidade, os grupos que fazem parte dessa discussão têm que entender isso, que às vezes ficam defendendo só o interesse do seu umbigo e esquecem que aquilo não é para ele, aquilo é para a cidade de São Luís. Então, a gente precisa colocar esse prato que eu vou liderar pessoalmente, porque se o prefeito não entra nesse negócio, Felipe, fica essa confusãozinha, cada um defendendo o seu interesse, e tem diversos interesses difusos envolvidos nisso. Se o prefeito não for para cima, não bater a mão na mesa literalmente, não chamar a responsabilidade para si, o plano diretor não sai não. Então, com o plano diretor nós vamos ter a oportunidade, por exemplo, das empresas, construtoras civis, terem segurança jurídica para voltar a investir na cidade que hoje não tem, diga-se de passagem. Porque é um plano diretor completamente defasado, é uma lei de zoneamento e uso e ocupação de solo completamente defasada, que não dá segurança jurídica para ninguém. Você não tem mais nem as EIs na nossa lei de zoneamento, as zonas especiais de interesse social. Aí o que faz quando se pega programa habitacional? Manda lá para a Caixa Prego, aonde não tem infraestrutura nenhuma, aonde não tem escola, aonde não tem saneamento, aonde não tem iluminação pública decente, aonde não tem transporte. O pessoal lá do Santo Antônio, do Amendoeira, sabe do que eu estou falando, tem que andar um quilômetro e meio para ir para a BR-135 para poder pegar um ônibus. tudo isso por falta de organização do poder público e não botou o plano diretor para funcionar na cidade. Então assim, nós vamos botar para funcionar, para dar oportunidade para todo mundo. E precisa que a iniciativa privada volte a investir em São Luís para gerar emprego para as pessoas. Fazemos nossa primeira paradinha, voltamos já já para o segundo bloco. De volta com as Sabatinas Guará, hoje recebemos o candidato Neto Evangelista. Candidato, o senhor já falou algumas coisas, mas eu gostaria de propostas mais específicas com relação ao meio ambiente. Algumas coisas em São Luís são muito medievais, hábitos do século XIX, começo do século XX, como, por exemplo, carroceiros circulando pelo meio da cidade, levando risco à população inteira, a si mesmo, causando maltrato aos animais, que nós já passamos do tempo de ter um burro puxando uma carroça e fazendo trabalhos indignos. Outra coisa, as pessoas não perderam o hábito de contratar os carroceiros que pegam, entulho, restos de gesso, jogam no entorno da Lagoa da Jansen, jogam na beira das avenidas. O que o senhor tem de proposta para melhorar se não resolver isso? Olha, Geraldo, eu acho que, inclusive, a Prefeitura de São Luís, esse foi um dos pontos que conseguiu avançar melhor na cidade. Foi a questão da política dos resíduos sólidos. Nós não temos mais aquele lixão. Verdade. Hoje ele é processado na cidade de Rosário. Você também, hoje, tem diversos ecopontos na cidade de São Luís. Só que eu acho que faltou uma coisa muito interessante que a gestão do ex-prefeito Tadeu Palácio soube fazer muito bem. A educação ambiental. Eu lembro, eu era menino na gestão do prefeito Tadeu e na minha escola era muito forte o trabalho de você não poder jogar lixo na rua. Não adianta você iniciar uma política pública como essa do ecoponto se você não trabalha a questão educacional, sobretudo, iniciando pelas escolas. Porque se você pega, por exemplo, minha avenida Ferreira Goulart no São Francisco, tem um ecoponto. No decorrer da avenida tem vários lixos jogados no chão. Aí, às vezes, a pessoa passa e diz Ah, o pessoal joga o lixo no chão. Amigo, há quantos anos não existia uma política de resíduos sólidos? Quem é aqui na nossa casa que separa o lixo de plástico, de orgânico, de vidro? Nós não temos essa cultura. Ninguém. É ínfimo o número. Então, assim, não adiantar você criar esse programa se você não fizesse a política pública iniciando dentro das escolas. Eu acredito muito quando você inicia na escola com os meninos. Eu lembro eu andava na rua de São Luís quando eu vi alguém jogando algum papel no chão e dizia Epa, não suje a minha cidade. Tem lixo, jogue no lixo. Então, assim, toda política pública que você inicia, você precisa também educar o cidadão para que ele possa cumprir ela. Eu lembro, tem uma frase aqui em São Luís que diz o seguinte, não faça passarela suspensa, aquelas passarelas suspensas, porque o povo de São Luís não vai usar. Porque, ah, não, teve uma feita no governo cafeteira em frente a rodoviária e o povo nunca usou. Hoje não tem mais. Qual é dessas passarelas suspensas que nós temos aqui em São Luís? Aonde é que tem? Não tem. Então, você acha que do dia para a noite você vai botar esta passarela suspensa que o cidadão tem que subir, andar e descer e do nada as pessoas vão começar a utilizar? Não, não vão. Você tem que trabalhar isso, fazer políticas educativas, mostrar a importância de se utilizar. Você mostra o acidente que acontece, para você poder sensibilizar as pessoas e começar a utilizar esses serviços públicos como é o decoponto, como é das passarelas suspensas. Então, é necessário que a gente possa trabalhar e eu acredito muito dentro das escolas, viu, Geraldo? Muito bem, gostei. E a educação deve ser usada não só na questão do meio ambiente e em todos. Tem um ecoponto bem no meio do Renascença que vive abandonado. As pessoas preferem jogar material na Lagoa da Jansen. E só lembrando que os ecopontos não são, não é um depósito de lixo. Aquilo é para material reciclável. O lixo, o lixo doméstico, ele é recolhido. Inclusive, o serviço não está ruim. Começamos esse bloco com você, Felipe. Então, candidato, eu gosto muito de falar de gestão, de financeiro. Eu também gosto. De provocar. Mas não há dúvida que a partir do que a gente anunciou a sua presença, os WhatsApps e as mensagens que vieram foi sobre comportamento. A população começa a se assustar com esse funil que é o final até o primeiro turno. Nós estamos vendo agressões e eu sei que o senhor é um homem que preza muita família, muito ao pai. Como é que o senhor tem visto o comportamento dos seus colegas candidatos agora nesses últimos dias? Olha, Felipe, na verdade, a bem da verdade, eu tenho visto apenas um candidato sair do limite da falta de senso, sabe? Eu não sei qual é a lógica disso. não precisa você fazer política atacando as pessoas pessoalmente. Eu já fui de base de governo na Assembleia, já fui de base de oposição, nunca ataquei ninguém pessoalmente. Todas as discussões foram em torno de um programa de governo ou de uma política pública que eu concordo ou que eu discordo. E a discussão na cidade de São Luís tem tomado um rumo e aqui eu, de forma bem pragmática, ontem, inclusive, eu me solidarizei com o candidato Rubens Pereira Júnior pela forma como o outro candidato estava se referindo ao pai dele que está lutando pela vida. Lutando pela vida numa UTI. De uma doença miserável que a gente não conhece ainda direito. A gente não sabe as sequelas que ela vai deixar para a nossa população e que nós vamos ter que começar a aprender a conviver com ela. Eu não sei, parece um negócio desumano, sabe? Parece... eu não sei te explicar direito, Felipe, mas é extremamente lamentável ver, em alguns momentos, a eleição de São Luís sair por essa tangente. Eu discordo completamente. Como você falou, você é jornalista há muito tempo, você me conhece, conhece minha família, conhece a minha história de vida. E eu prezo muito pela família, eu dou muito valor para a família. quem dá valor para a família não brinca com a família dos outros. E a minha família é o meu alicerce, é onde eu recarrego minhas energias, sabe? E nesse processo político que às vezes a própria família aqui mais sofre, porque quando entra a gente desta estirpe numa discussão política e sai da discussão de campanha e passa a atacar pessoalmente, nós que estamos na vida pública, nós estamos com um corinho um pouquinho mais grosso. mas os familiares não. Outro dia eu tive que ir na Polícia Federal para conversar com a Polícia Federal, mostrar no que estavam transformando o debate da cidade de São Luís. Felipe, pegaram um ator pornô e fizeram uma montagem com o meu rosto neste ator pornô aqui nas partes íntimas segurando uma urna eletrônica, distribuíram no WhatsApp. Isso foi parar no telefone da minha filha, rapaz, que tem 13 anos de idade. Eu tenho mãe com mais de 60 anos de idade. Entendeu? O nível que tem gente trazendo esta campanha para cá. E outro dia teve candidato que disse que a campanha em São Luís estava ficando baixa, que contataram a empresa de telefone quando eu li aquilo eu tive uma crise de risco, desculpa. Mas contataram a empresa de telefonia e cancelaram os telefones dele, da família, não sei o que. Aí quando a gente vai pegar a notícia na UOL diz que há uma decisão judicial que foi mandada para o WhatsApp para bloquear parece que umas 100 mil linhas no Brasil inteiro que estavam fazendo disparo em massa de fake news. Aí se descobriu por que as contas desse candidato tinham sido bloqueadas. então assim, tem que elevar o nível do debate. Eu desde o começo eu tinha dito que essa eleição em São Luís ia ter um debate muito superior à eleição de 2016 inclusive das últimas que nós tivemos mais recentes. Porque nós temos bons candidatos, bons quadros que sabem debater a cidade de São Luís e como eu disse para mim na verdade tem um candidato que tem destoado neste tom aí que tem saído da linha e eu lamento muito espero que a cidade de São Luís saiba compreender isso e extirpar da vida pública esse tipo de gente. Marcos Aldanha. Candidato, eu lembro numa entrevista em Os Analistas que eu lhe fiz essa pergunta quando da aliança do DEM com o PDT que era como é que ia ser a relação sua com o PDT no que diz respeito à gestão da cidade porque estavam juntos. De lá para cá o senhor ainda agregou o MDB e o PSL e o PTB também. Então eu estendo a pergunta agora para esses partidos e já digo que não aceito como resposta daquela coisa. Não, porque na nossa gestão só vai ter cargo técnico. Eu acho que a gente tem que parar de negar essa coisa política. A natureza é política. Os partidos têm nomes técnicos que são políticos e eles estão ali porque querem ser gestor também. Como é que vai ser a que linha o senhor vai dar e que garantias o senhor dá que vai conseguir imprimir a sua marca sobretudo no PDT que já está há bastante tempo o MDB como é que o senhor vai conseguir gerir esses interesses esses desejos e formas diversas? Olha, bacana a pergunta Marcos e assim eu quero falar em dois pontos. Uma é importante que as pessoas saibam e está aí os presidentes de todos os partidos que estão comigo PDT, MDB PSL, PTB nenhum desses partidos quando veio somar conosco houve uma negociação para dizer assim olha nós vamos ganhar a eleição e a Secretaria de Educação Secretaria de Saúde vai ser do Partido A ou do Partido B não teve agora é lógico eu sou da política eu não nego a política acho isso um erro crucial negar a política porque a política através dela que é possível fazer as transformações que a gente quer só através dela então assim eu não nego a política e lógico quem vai ganhar a eleição comigo é quem vai governar junto comigo perfeito para mim os cargos eles tem que ter um mix de gestão técnica e de gestão política engana-se quem pensa que só faz administração com gestão ou quem pensa que só faz com política você tem que agregar as duas coisas quem pensa que é só gestão não faz política não consegue governar quem pensa que é só política não consegue entregar os resultados para as pessoas então o que eu vou fazer de forma muito pragmática quem foram os partidos que me ajudaram a ganhar as eleições estão aqui partidos é o seguinte eles sabem disso que eu já tive essa conversa com eles o líder da cidade sou eu o eleito quem é o povo de São Luís elegeu fui eu para prefeito então quem manda aqui sou eu ponto agora eu quero que vocês me ajudem a governar a cidade tragam três nomes para mim do seu partido para a pasta tal eu vou avaliar vou ver qual o melhor nome para contribuir e esse secretário não vai prestar contas com o partido vai prestar contas com o prefeito no dia que esse secretário entender não, eu sou indicação do partido A eu não sou indicação do prefeito a exoneração dele está feita no outro dia porque quem foi eleito pelas pessoas para ser prefeito fui eu e não fui nenhum outro partido mas lógico quem vai governar comigo é quem vai me ajudar a ganhar a eleição Adalberto uma pergunta fácil aí porque só tem três minutos muito fácil juntando uma coisa com outra a pegada de Felipe com a de Saldanha um pela parte da família outro pela parte dessa questão política de gestão também o seu pai foi um catalisador num momento extremamente importante na nossa política como é que o senhor vê a sua participação se o senhor chegar a lograr a cadeira de prefeito para um período que vai ser tão importante quanto aquele que o seu pai comandou olha Adalberto sabe uma coisa que eu tenho muito orgulho na minha vida é da história de meu pai eu tenho orgulho como filho como admirador e eu te digo uma coisa eu daria tudo absolutamente tudo para ter meu pai novamente aqui comigo eu sempre digo para meus amigos digo olha diga para seu pai eu te amo beija teu pai abraça teu pai não tenha disso não porque um dia ele não vai estar mais aqui e você não vai ter mais como fazer isso eu liguei para o Rubens Pereira Jr quando eu ouvi a voz do pai dele não sei se vocês chegaram a ouvir esse áudio o Rubens Pereira pai gravou um áudio de dentro da UTI agradecendo as orações eu liguei para ele eu falei cara que fantástico ouvir a voz de teu pai depois de tudo que ele está passando ele falou né tua ligação para mim foi muito importante eu falei porque eu sei o que você está passando eu dou valor para a família então assim a história do meu pai é algo que me dá muito orgulho meu pai veio de São João Batista com 7 anos de idade aqui para São Luís foi vendedor de sapato gerente de loja de sapato teve uma vida de lutas conseguiu conquistar muita coisa e eu tenho muito orgulho dele e lógico aprendi muita coisa dentro de casa por ter orgulho por admirá-lo eu obviamente me inspirei em seguir a carreira que ele estava seguindo na vida pública quando você tem seu pai como espelho você quer fazer aquilo que seu pai faz eu espero que eu seja o espelho dos meus filhos dentro de casa né então você bem falou ele cumpriu um papel importante na política maranhense e nós vamos entrar num momento na gestão em São Luís que vai precisar ter um papel de liderança forte determinante para que a gente possa dar um upgrade na gestão em São Luís eu estou preparado para esse desafio eu venho há 10 anos me preparando na vida pública para assumir a gestão da minha cidade a cidade que eu acredito que eu sei de seus potenciais e que eu vou colocar em prática mais uma paradinha e voltamos já já para a conclusão da nossa sabatina de hoje um instante só de volta com as sabatinas Guará terceiro bloco último bloco hoje recebemos o candidato Neto Evangelista Adalberto você começou você termina tá candidato de todos os candidatos o senhor é o que tem mais relação com o VLT pelo fato de ter sido candidato a vice-prefeito com o Castelo para o segundo mandato dele que não aconteceu enfim mas o VLT ficou o que o senhor pensa para o VLT vai finalizar vai ser um sucesso que não foi terminado ou enfim vai deixar de mão Adalberto importante sua pergunta porque tem candidato querendo jogar o VLT no meu colo nessas eleições é importante frisar que eu não fiz parte da gestão do prefeito João Castelo a vice-prefeita do João Castelo na gestão era a atual deputada Helena do Ailib eu fui candidato a vice na sua reeleição que não teve sucesso eu era ali um jovem parlamentar que fui convidado para compor a chapa estrategicamente era necessário um jovem na chapa tanto é que o slogan da campanha foi experiência e juventude para fazer mais por São Luís eu topei o desafio nunca fugi nenhum desafio que foi posto à minha frente e entrei naquele processo eleitoral à época me apresentaram o projeto do VLT o projeto existia estava lá todo bonitinho e existia inclusive o PAC mobilidades urbanas que era do governo federal que permitia que os municípios tivessem recursos para fazer o investimento em programas em projetos de outros modais de transporte público como era esse do VLT e na época se iniciou este projeto agora lógico as prioridades da época e a condição financeira que o país colocava para os municípios é completamente diferente da que a gente vive hoje se você me perguntar se um projeto desse será prioridade na minha gestão como prefeito de São Luís eu te digo que não nós temos que dar um rumo para esse vagão que está aí há oito anos sendo pago de aluguel da prefeitura de São Luís nós temos que buscar um rumo para ele outras cidades que tem uma condição melhor do que São Luís que possam levá-lo agora as prioridades mudaram as prioridades mudaram principalmente depois dessa Covid-19 prioridade na educação que antes era um agora é como fazer a retomada do calendário pedagógico das nossas crianças que perderam o ano de 2020 que nós vamos ter que fazer 2021 junto com 2020 a prioridade na saúde mudou porque as unidades de saúde passaram a ter como prioridade a Covid-19 outras doenças ficaram de forma secundária em segundo plano então gerou fila de exames de consultas de cirurgias que precisa ser resolvida que não vai ser pagando na iniciativa privada outro absurdo que eu vi na campanha que vai se resolver isso nós vamos resolver através do SUS eu fiz isso como deputado ajudei peguei recursos da minha emenda individual parlamentar individual parlamentar coloquei no hospital Carlos Macieira que fez cirurgias de hérnia de vesícula inguinal catarata diversas cirurgias quase mil pessoas fizeram cirurgias que estavam dois três anos na fila para fazer então é possível você fazer através do SUS eu inclusive já tive diálogo com a iniciativa privada em São Luís e não é possível nós não somos São Paulo como João Dória fez lá em São Paulo que tem uma rede de hospitais privados imensa e que fica com ociosidade enorme para o poder público chegar e pagar preço de SUS para que o hospital privado possa fazer então assim as prioridades mudaram hoje um veículo leve sob trilhos não é mais uma prioridade para São Luís em virtude da situação fiscal que a gente existe e vive hoje em virtude do governo federal não ter mais o programa o projeto do Pacto Mobilidade Urbana em virtude da Covid-19 essas prioridades mudaram tem muita coisa que dá para fazer no atual sistema que nós temos exemplos a gente qualificar o nosso bilhete único a gente tem um bilhete único que não usa ele a bem da verdade com todo o poder que ele pode dar para o usuário como assim Neto? por exemplo na minha gestão nós vamos aumentar o tempo para duas horas que você pode usar o seu bilhete único nós vamos permitir que a pessoa possa usar no sentido de ida e no sentido de volta com isso você já tem um ganho enorme porque outro dia teve um candidato que falou que ia construir três terminais de integração eu fiquei me perguntando meu Deus vai construir mais três terminais aonde com bilhete único é permitido a gente já consegue fazer vamos conseguir fazendo essa essa permissão do bilhete único ser usado no sentido de ida e no sentido de volta a integração em qualquer parada de ônibus para que vai se construir novos terminais de integração? se você constrói novos terminais de integração você aumenta a despesa do sistema se você aumenta a despesa do sistema adivinha quem vai pagar a conta você acha que vai ser a prefeitura lógico que vai aumentar a tarifa então nos dias de hoje não precisa mais aí o candidato que falou isso disse assim não estão batendo em mim estão batendo na proposta do povo que eu ouvi isso foi do povo eu também ouvi eu estava na região de Taquibacanga e tiveram algumas pessoas que pediram que se eu fosse prefeito de São Luís que eu fizesse um terminal de integração no Taquibacanga qual era a minha função ali? por quê? qual é o problema? e a pessoa falou olha se eu estou no Piancó lá no Taquibacanga quem é no Taquibacanga vai entender o que eu estou falando estou no Piancó eu pego um ônibus e quero ir para o Anjo da Guarda aí ele tem duas opções hoje ele sai de dentro do Piancó lá de trás da Vila Embratel aí ele desce na Avenida dos Portugueses atravessa a pista pega um ônibus que vai no sentido Anjo da Guarda só que esse ônibus que ele vai pegar no outro sentido ele tem que pagar uma nova passagem então para sair de um lugar próximo para o outro ele vai estar pagando duas passagens hoje qual é a outra opção? ele sai do Piancó entra ali na Vila Embratel vai pela Avenida dos Portugueses vai até o terminal de integração da Praia Grande troca de ônibus lá para poder voltar para o Anjo da Guarda dá uma volta imensa eu falei o grande problema é esse? ele falou é o problema é esse eu falei é muito simples a gente resolve isso com um bilhete único você sai do seu ônibus no Piancó vai pela Vila Embratel desce na Avenida dos Portugueses atravessa a pista pega o outro ônibus usando no outro sentido a mesma passagem que você usou para sair do Piancó pronto está resolvido aí eu vou criar um novo terminal de integração para aumentar a sua passagem ela não quero mais esse terminal de integração isso é básico da administração pública Felipe você não constrói políticas públicas através das soluções você primeiro identifica os problemas identificou os problemas quais são as causas desse problema depois disso você busca a solução e depois você ainda faz uma tabela de crises do que é que pode quais são os pontos de risco para esse projeto que você quer fazer isso é básico quer começar a fazer política pública com solução meu irmão tem que atravar um pouco mais de conhecimento mas sendo assim dá para acabar com os outros inclusive aquele elefante branco ali que enfia a praia grande mas eu não vou perguntar nada Saldanha você bom candidato eu gostaria de ouvir o senhor falar que as prioridades mudaram sem dúvida a cidade já mudou bastante o que me preocupa é o seguinte demos largos passos para conseguir avançar numa parceria do governo com o município e aí às vezes me preocupa das pessoas esquecerem da história recente e quererem dar um passo à frente que pode ser um passo atrás o que eu quero dizer é claro que um candidato que não seja alinhado com o governador ele tem um direito de pleitear e de querer ser claro é justo e quem decide é o povo mas esse passo da descontinuidade que a população tanto cobra ele não é perigoso nesse momento de crise ou seja talvez seja o momento mais difícil para qualquer gestor ganhar uma eleição sem as parcerias sobretudo com o governo que foi muito protagonista na gestão vai ser mais difícil ainda como é que o senhor analisa essa questão das descontinuidades de quem já esteve no governo não só nesse mas outros e dar continuidade para o que é bom e descontinuar aquilo que é ruim ou seja o simples resolve não dá para estar inventando muita coisa eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso o que resolve por exemplo de forma simples e dá para continuar e o que precisa ser mais arrojado nisso e a relação com o governo olha Marcos interessante a relação com o governo é fundamental assim nós somos uma capital uma capital importante nacional eu já disse aqui na entrevista a 15ª maior cidade nós não temos um orçamento ruim diga-se de passagem é importante que as pessoas saibam disso mas não temos o orçamento mais rico do país ele não é um orçamento tão ruim como algumas pessoas pregam mas é sempre bom e necessário que se tenha uma parceria com o governo do estado São Luís as pessoas sabem o que já vivenciaram de prefeito e governador que eram contra politicamente a cidade sofreu muito com isso e eu graças a Deus tenho uma ótima relação com o atual governador com o governador Flávio Dino fui secretário de estado dele do desenvolvimento social segundo o governador Flávio em diversos eventos em diversos movimentos fui uma das melhores escolhas que ele fez para a sua equipe de governo e tenho total condições de fazer uma boa relação da prefeitura de São Luís com o governo do estado como vou atrás também do governo federal tem uma coisa para mim que parece lógica mas que às vezes ela não é não me interessa quem está ali por exemplo no governo federal eu vou atrás eu tenho capacidade de articulação política para isso eu estou 10 anos na vida pública eu uni partidos nessa campanha que não dialogavam política há 20 anos como o MDB e PDT nós conseguimos fazer isso então a gente vai buscar as parcerias do governo do estado parcerias com o governo federal com o governo do estado eu já cito uma desde já que está na minha programação para fazer para o São Luís você que está nos assistindo em casa agora que já foi num socorrão vou pegar aqui o socorrão 2 você sabe o que é aquele hospital desculpa muitas vezes parece até um depósito de seres humanos que eu não sei como é que os profissionais conseguem cuidar dos pacientes dentro daquele lugar fizeram até uma pinturinha por fora agora mas por dentro é um desastre ali não foi programado para ser um grande hospital realmente e eu quero fazer este compromisso com a cidade de São Luís assim que o governador do estado inaugurar o hospital da ilha que é um hospital com uma capacidade de leitos maior do que o socorrão 1 e o socorrão 2 juntos eu vou iniciar a reconstrução do socorrão 2 aqui em São Luís eu vou entregar um verdadeiro hospital para a cidade uma reconstrução que nós vamos fazer por etapas o hospital São Domingos por exemplo que é um hospital particular virou um outro hospital e nunca fechou foi sendo feito por etapas nós vamos fazer assim com o socorrão 2 também e óbvio nesse momento das etapas onde você vai precisar deslocar alguns profissionais vai para alguma unidade mista vai para o hospital da ilha dar o suporte para o governo do estado tudo isso é possível mas nós vamos fazer essa reconstrução inclusive já dialoguei com alguns deputados federais e com o senador Everton Rocha perguntei se era possível a gente dialogar isso a partir do ano que vem para buscar recursos de emenda de bancada federal maranhense e eles disseram que é completamente possível eu não vendo o sonho eu vendo a realidade você que está nos assistindo em casa sabe da necessidade que tem de fazer um novo hospital do socorrão 2 Felipe dois minutos para pergunta e resposta rápido o marco de saneamento nenhum candidato que sentou nessa cadeira mostrou decisão em acabar com esse absurdo que vive o povo de São Luís na questão da água e de esgoto o senhor vai ter coragem em romper esse contrato ou então de cobrar a gestão do governo estadual ou vai trazer para a prefeitura olha Felipe coragem se a pessoa não tiver se o candidato não tiver pode buscar outro rumo porque está no lugar errado e para ser prefeito de São Luís precisa ter coragem precisa saber matar os problemas no peito e botar para resolver o marco do saneamento aprovado agora há pouco tempo pelo congresso nacional foi uma peça importantíssima no que diz respeito a entrega de serviços de água de esgoto para todo o país e principalmente São Luís que tem um atendimento precário da companhia de água de esgotos do Maranhão eu não tenho problema nenhum em sentar com a CAEMA quando eu chegar à prefeitura de São Luís pedir que eles entreguem na minha mão o planejamento orçamentário financeiro e de execução das suas obras na cidade de São Luís para cumprir o que o marco do saneamento está dizendo e se eles não tiverem capacidade de cumprir eu não tenho problema nenhum em acabar com esse contrato a minha bandeira não é azul não é amarela não é verde não é vermelha a minha bandeira é da cidade é da entrega do serviço público não me interessa se vai ser empresa A se vai ser empresa B que vai entregar o serviço se for uma empresa pública com uma Sabesp que presta serviço em São Paulo vai ser se não for nós vamos abrir para o mercado até porque o marco do saneamento nos exige isso nós estamos aguardando aí a derrubada do veto do artigo 16 para ver se vai ser aberto um processo licitatório realmente para todo mundo vim concorrer mas o que me interessa é que o serviço seja entregue e com preço justo porque se você na sua casa tem água dia sim dia não se as praias de São Luís estão poluídas se na frente da sua casa e nós temos várias ruas em São Luís assim eu estive na Vila Maruí no Coroadinho há pouco tempo vi a situação lá de fezes andando na porta da casa das pessoas tudo isso é por má gestão da caima eu não tenho problema com isso o que tem que ser dito a verdade tem que ser dito então assim todos esses problemas são problemas históricos problemas longos se em algum momento da sua vida você teve feliz satisfeito com a entrega do serviço da caima faça uma reflexão e lembre inclusive o candidato Eduardo Braide que é foi presidente da caima teve a oportunidade de mudar a história da caima não conseguiu mudar e agora está se apresentando como salvador para mudar a história de São Luís eu não consigo entender isso a minha passagem pelo executivo foi azitosa pela Secretaria de Desenvolvimento Social Secretário passou um pouquinho do tempo mas você tem um minuto e meio para dizer o que você quiser o que você quiser vamos lá pessoal primeiro deixa eu agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês agradecer a TV Guará pela oportunidade dizer que nesses últimos dias de campanha é importante que você possa olhar realmente para o candidato olho no olho saber o que cada um pensa a respeito da cidade de São Luís saber se o candidato tem pé no chão ou se está a fim de apresentar propostas mirabolantes que não serão cumpridas quando forem prefeito de São Luís eu quero fazer três principais compromissos com a minha cidade compromisso número um ser um prefeito que chegue junto prefeito que governe das ruas que caminhe nas comunidades de lá identifique os problemas e de lá traga as soluções compromisso número dois compromisso com a verdade assumir o compromisso que pode ser cumprido olhar olho no olho do cidadão o que dá diz sim o que não dá diz não mas ter transparência e fazer as pessoas voltar a acreditar na política compromisso número três chegar resolvendo os problemas básicos da cidade de São Luís que tem muitas coisas simples a serem resolvidas mas pensar nossa cidade para o futuro também recolocar São Luís no mapa do desenvolvimento econômico turístico do Brasil e para isso dia 15 de novembro não se esqueçam é 25 só tenho um pedido para fazer para vocês não esqueçam 25 obrigado muito obrigado candidato Neto Evangelista Marco Saldanha Adalberto Júnior Felipe Klan Juninho Guará Fábio Bala Popó Elielton Sérgio e toda a equipe que compõe a TV Guará foi dito que só a política faz as grandes transformações é verdade a política faz as grandes transformações mas não só ela a arte faz as grandes transformações as guerras fazem as grandes transformações as pandemias causam grandes transformações o mundo é composto de um grande conjunto o planeta Terra que é redondo é só uma bolinha do universo cada um de nós independente de ser um jornalista como eu ou o presidente da França ou um dos bilionários do mundo somos apenas um grãozinho de areia no cosmos só importamos quando estamos juntos tudo só importa quando está junto nada é desligado nada é independente por isso o ser humano vem dominando o mundo aos pouquinhos porque se uniu pense nisso escute o que todos os candidatos dizem bote tudo no seu liquidificador e você vai saber qual é mais merecedor do seu voto e das suas esperanças terminamos mais uma semana de muito trabalho muita luta e como disse o candidato de hoje de muita coragem coragem não falta aos jornalistas da TV Guará desejo um grande final de semana a todos muita paz muita tranquilidade e muito repouso segunda-feira continuamos nossa sabatina quando resolvemos o candidato Silvio quando recebemos o candidato Silvio Silvio Antônio até lá